Imagine só, William, ganhar um carro em um desses sorteios promovidos pelo comércio. Bom, né? É, Michelin, mas teve um ganhador que foi obrigado a devolver o veículo. Ele é pai de um funcionário do supermercado que realizou a promoção. Carro, viagem, dinheiro. Prêmios variados, todos, enchem os olhos do consumidor. E para faturar o tão sonhado prêmio, vale tudo. Gostar um pouquinho a mais do que precisa só para conseguir o tão sonhado cupom. Percorrer shoppings, lojas, enfrentar filas. E por que não pedir uma ajudinha para o papai do céu? Beijar e torcer muito. Mas é preciso seguir as regras. Caso contrário, o sortudo pode acabar de mãos vazias. E foi o que ocorreu com um homem no Amazonas. Consta no processo que ele ganhou um carro zero quilômetro em um sorteio. O problema é que ele é filho de um funcionário da empresa e mesmo assim concorreu. Era proibida a participação de empregados e parentes. Alguém denunciou o fato e a empresa entrou na justiça para pedir o veículo de volta. O Tribunal de Justiça do Estado concluiu que houve má fé por parte do rapaz. O caso foi parar no Superior Tribunal de Justiça. E a quarta turma concordou com a decisão da Justiça Estadual. A decisão do STJ me pareceu muito acertada, porque ela aplica efetivamente um princípio básico do Código Civil, que é o princípio da eticidade. Esse princípio visa resguardar a ética, a boa conduta das pessoas ao se relacionarem entre si no seio da sociedade.